Um meteoro foi visto agora no fim de semana no canal da Mancha, entre Inglaterra e França. O meteoro, vejam só, iluminou o céu da Inglaterra depois de entrar na atmosfera. Uma luz forte, uma espécie de explosão, foi vista antes de desaparecer no céu. Um dos registros foi feito em Brighton, estado conhecida pelas praias. O vídeo foi publicado nas redes sociais e mostra o exato momento da queda deste meteoro, riscando o céu da Grã-Bretanha, da Inglaterra. Nove horas, dez minutinhos.